25 de agosto de 2021, 9 horas da manhã. Bom dia a todos. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Na sessão da Câmara dessa quarta-feira, foi apresentado pelo vereador Teódulo Aragão um projeto disciplinando a atividade de paredões na cidade de Caxias. Esse projeto não é para colocar paredão em rua, não é para colocar paredão solto por aí, mas sim para que a gente possa conseguir um espaço só para eles, só para os paredões onde possam se divertir, ganhar seu dinheiro e também legalizar a respeito dos ambientes fechados onde possa tocar os seus paredões. Mas claro que com a devida licença tirada, segurança e tudo que se é necessário. Esta casa está procurando também um espaço para vocês, certo? Como o Teódulo, nosso presidente, disse, não é para liberar o som automotivo na rua, mas para que vocês possam ter um espaço no qual vocês possam brincar. A classe do paredão, então estão fazendo bonito, fizeram o pedido com certeza para Teódulo, ele prontamente atendeu e eu sei que vocês vão fazer o uso com muita responsabilidade, com respeito, porque só em vocês terem se respeitado e vir junto estar aqui para assistir esse momento em que o presidente Teódulo abre as portas, para poder vocês fazerem o trabalho de vocês, para levar o alimento para a família de vocês, é muito bonito. O vereador Gentil Oliveira e o vereador Darlan Almeida destacaram o avanço da vacinação em Caxias. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde dessa cidade, porque a nossa cidade hoje é referência não somente no Estado, mas em todo o Brasil. A cidade de Caxias foi a primeira do Brasil a vacinar adolescentes de 12 ou mais anos. Muitas cidades ainda nem chegaram a 15, 16 anos e Caxias está na frente. De tirar o chapéu realmente para toda essa equipe em nome da Secretaria de Saúde, Mônica, juntamente com toda a sua equipe que está fazendo um grande trabalho em frente à Secretaria de Saúde. Gentil Oliveira também criticou o vandalismo praticado em sistemas simplificados de água do SAAI, atitude criminosa que deve ser combatida. Aí nós precisamos realmente do apoio da Polícia Investigativa Civil para que possa estar ajudando o SAAI a estar combatendo esse tipo de vandalismo. Já o vereador Mário Assunção destacou o convênio assinado pela Prefeitura de Caxias com uma universidade particular, que vai permitir o atendimento gratuito da população, principalmente aquelas acometidas pela Covid-19, que ficaram com sequelas. Lá tem muitos profissionais, como nutricionistas, como fisioterapeutas, como enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fonaudiólogos, psicólogos, para poder atender as pessoas que foram acometidas com Covid-19. Para vocês terem noção, a população de Caxias vai ter acesso para fazer, inclusive, hidroterapia em piscina aquecida, que tem lá nesse estabelecimento que hoje é parceiro da Prefeitura e vai poder fazer esse atendimento. E dessa forma, a gente vai poder prestar à sociedade um atendimento muito mais adequado e muito mais feliz. Que Deus nos abençoe. Sessão encerrada. Sessão encerrada.